A nossa agenda hoje, o mercado de futuros aqui, começa, para quem não sabe, para aqueles iniciantes totalmente zerados, começa às 9 horas, o mercado de futuros, tem um mercado todo de futuros aí, e o que a gente tem aqui na agenda? Vamos dar uma roladinha aqui para baixo. A gente tem aqui às 9h30 na agenda americana, vendas do varejo, três tourinhos, é bom ficar esperto, além de índice de manufatura de Filadélfia, o que mais a gente tem aqui? Às 9h30 a gente tem vários indicadores, como a gente está vendo aqui, galera. O que mais a gente tem? Ainda às 9h30 a gente tem aqui uma conferência de imprensa, lá na comunidade europeia, às 9h30, que junta aí com esses três tourinhos que a gente acabou de falar. Às 11h a gente tem aqui um estoque de negócios em relação ao maio, dois tourinhos americanos, além de vendas do varejo, exceto automóveis. Ao meio-dia, em 10h, a gente tem aqui o Williams, que é um dos membros do Federal Open Market Committee, ele vai falar também. Dois tourinhos não sacode muito o mercado, três tourinhos sim, e um tourinho o mercado passa praticamente em brancas lúmeres, né? Depois disso, galera, a gente só tem às 17h. Às 17h aqui a gente tem dois tourinhos, né? Depois da fala do Williams ao meio-dia em 10h aqui, a gente tem dois tourinhos que é transações de longo prazo aqui de maio, que é o que afeta um pouco mais lá, ok? Então a agenda hoje, basicamente, três tourinhos, a gente tem às 9h30, que tem uma série de indicadores, como a gente acabou de falar. Às 11h, a gente tem aí dois tourinhos, ao meio de 10h, dois tourinhos, e às 17h, dois tourinhos também. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, que eles estão para baixo em função de vários dados aí da China, conflitos da China, como eu acabei de falar. Vamos colocar na tela aqui os mercados lá fora. Sempre lembrando que esse site investing.com, ele tem a parte grátis e a parte paga, e ele traz dados do mundo inteiro, de todos os continentes, ações, commodities, moedas, etc, etc. Bom, vamos ver aqui, futuros americanos, né? Como que está agora os futuros americanos, né? Os mercados, como eu falei, estão pessimistas, para baixo, e a gente vê futuros americanos aqui no negativo, né? Reloginho verde, mercados abertos, reloginho vermelho, mercados fechados. Aqui negativo, tudo negativo. A Europa também no vermelho. A China, que teve uma queda que faz muitas, muitas semanas, que não chega a uma queda tão grande assim, menos 4,5%, né? Petróleo para baixo também. O índice do medo, SP500 VIX aqui, quase 4%. Significa que a tensão está ligada, ok, galera? Bom, a julgar por essa leitura aqui, nosso mercado deve abrir entre a estabilidade e gap down. Deve abrir gapado para baixo, né? Não muito gapado, mas gapado. E a doleta deve dar uma corrigida para cima. Deve abrir gapado para cima, ok? Petróleo para baixo, porém, minério de ferro também para baixo. Fechamento das cotações na bolsa de Dalian lá na China, ok? Fechou em queda de 0,84%. Ou seja, as ações da Petrobras e da Vale, na B3, na abertura do mercado à vista às 10 horas, deverão ser desfavorecidas. Vamos dar uma olhada aqui, finalmente, nos dívidos de suporte e existência do mini índice, gráfico da direita, e mini dólar, gráfico da esquerda. Vamos colocar o gráfico do mini índice para a gente ver os pontos aqui de suporte e resistência. O mini índice aqui, galera, fechou no 102.045. Você viu que, depois que brincou aqui no 101 mil, a coisa parece que está querendo ir para cima. Porém, ameaçou fazer um topo duplo aqui, ok? Então, fechamento na marca d'água, a linha coral que está aqui, no 102.045. Praticamente, no 102 mil, bola. E o ajuste, linha horizontal preta, foi no 101.946. 101.946 o ajuste, meio que perto aqui. O que a gente vê para baixo em suporte? O próprio ajuste, no 101.950, aproximadamente. Depois, 101.750, 101.400. Essa linha horizontal amarela é mera seguidora de stop, ok? A parte do 101.400, a gente tem o 101.000, bola. Depois, o 100.980, 100.810, 100.650. Depois disso, a gente tem o 100.200. Atenção a essas duas linhas aqui, azul clarinha e a branquinha, que são médias móveis, de 200 períodos pelos 15 minutos aqui, que são fortes, ok? Abaixo do 100.200, a gente tem o 100.000, bola, que é um suporte aqui, praticamente... Perdão, 100.000, bola é um primeiro suporte, só que o outro suporte, que é um suporte aqui de diários, na época 382 de diário, está na faixa dos 100.000 e 850. Depois, o 98... Só um minutinho, galera. O suporte, além do 100.000, bola, a gente tem... É que está difícil de ver aqui, só um minutinho. A gente tem o suporte diário no 99.800, aproximadamente. Depois, 99.670, 99.250, 99.000, bola, 98.500, a gente tem um outro suporte de diários, não é para 382 de diários. Está falando de 4.000 pontos. Para baixo, suporte, ok? Vamos ver resistência agora, ok? Para cima é resistência. A gente tem o 102.300, né? Na realidade, a gente tem o 102.000, bola ainda, o ajuste foi praticamente no 102.000. A gente tem o 102.300, 102.630, 102.900, 103.000, bola, 103.220, 103.600, 103.850, depois o 104.000, galera, e acima disso, 104.400, 104.800, ok? Estão aí os pontos de suporte de resistência do mini. Vamos ver a doleta para a gente fechar. A doleta aqui, o mini dólar, fechou no 5.372, ok? E o ajuste foi no 5.375,84. Marca d'água, linha coral, e o ajuste, linha horizontal, preta, que se encontra aqui. O que é que a gente vê para baixo em suporte? 5.370, 5.355, depois o 5.335. No 5.330, a gente tem um suporte de diária, linha pontilhada azul clarinha. Abaixo dela, o 5.325, 5.300, 5.296, ok? Depois disso, a gente só vê o 5.247, para baixo suporte. Para cima, em resistência. A gente vê na cara dele aqui, o ajuste, no 5.375.84, Depois, 5.380, 5.397, 5.400, 5.412, resistência de diária, 5.420. Depois, 5.425, 5.443, 5.460. Acima disso, galera, 5.484, e aí a gente já está falando de 5.500, 5.520, né? Está perto de uma resistência de diária. Estão aí os pontos de suporte e resistência do mini índice, o mini dólar. E vamos que vamos, galera. Espírito Sniper é preciso. Dentro do possível, o Biridinho vai colocando aqui os seus estudos, né? Não é call, são estudos pessoais. Cada um é responsável por seus três, galera. Então, é isso aí. Vamos que vamos para mais uma quinta-feira de trades. Vamos muito mais observar a floresta do que operar. Vamos que vamos.